É a segunda vez que ele faz isso, não é? A segunda vez que ele faz isso, não é? Seguida. Mas é um amigo muito querido, de longa data, que a gente guarda sempre no coração. O Simão Batista, há tanto tempo, vem aqui a esta casa, se dedicando. Enquanto nós faltamos, nós nos atrapalhamos. Ele está sempre aqui, nunca falta, já perceberam? Toda terça-feira, pode até faltar o mentor espiritual, mas o Batista não falta. E o nosso querido Bittencourt também, até agradecer que ele me emprestou o relógio dele. Esqueci o meu relógio, eu já na correria, estava preparando os slides, e eram muitos slides, para falar sobre Eurípides Bassanuf, meus amigos. Vale a pena recordar? que Corina Novellino, quando começou a escrever a biografia de Eurípides, na excelente obra, Eurípides Bassanufo, O Homem e a Missão, será o livro que eu vou indicar para os senhores, ela vai conversar com Francisco Cândido Xavier, vai narrar o seu desejo de escrever sobre Eurípides Bassanufo, e ele vai dizer, Corina, falar sobre Eurípides Bassanufo, é quase como fazer a biografia de Jesus. Tão grande foi este homem aqui na Terra. Então a gente vai tentar, em breves palavras, resumir um pouco da vida desse missionário da doutrina espírita, nas terras brasileiras, na noite de hoje. Pedir então a Jesus, a quem Eurípides tanto ama, a quem Eurípides tanto serve e serviu, que nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Eurípides Bassanufo, apóstolo da educação e da mediunidade, ou como foi divulgado, lindos casos de Eurípides Bassanufo, a gente vai tentar então trazer alguns desses casos para vocês. E a felicidade é maior, porque no dia 1º de maio, como é hoje, nós celebramos o nascimento, o aniversário de nascimento de Eurípides Bassanufo. Só que ele nasceu em 1º de maio de 1880, muito tempo atrás, não é verdade? Ele nasce um pouco depois de Bezerra de Menezes, que é de 1831. Então, nós estávamos na época do Brasil ainda império, não havia república, uma série de... uma época realmente muito atrasada, e este homem vem trazer um rastro de luz para todos nós. E para iniciar um poema do espírito Casimiro Cunha, de quem eu gosto muito, a psicografia de Chico Xavier, é do livro Fé e Vida. É uma obra recente da Federação Espírita Brasileira, é inédito, muitas informações inéditas que foram publicadas. lembrando Eurípides, lembrando Eurípides, honremos o missionário na afloração da alegria, buscando seguir-lhe o passo na senda de cada dia. Lembramos o servidor erguido à felicidade, muita vez sem conhecer-lhe o preço da santidade. Eurípides para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à benção de seu amor. Arauto do Espiritismo, seu coração era um templo, no qual demonstrava a fé, na base do próprio exemplo. discípulo, discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou silenciando, era o Evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão, se ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão, por devoção à verdade, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar, quanto sabia aprender. ouvidando, não é que é esquecendo, ouro e poder, procurando os dons divinos, levantando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lenia onde passava o pranto e as chagas no mundo. Sacrificava a si mesmo pelo prazer de servir, valorizava os minutos na construção do porvir, reconfortando e instruindo, jamais censurou alguém, foi em todo o companheiro que passou fazendo o bem, libertando-se da terra entre a vitória e a saudade, foi recebido no além por príncipe da bondade. Eurípides, mensageiro, porta-voz da redenção, que Deus o conserve sempre na rota da perfeição. Louvemo-lo cada dia, com mais fulgor cada vez, mas buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Quem puder ver que carro é esse que está tocando, que pode ser o meu. Já foram? Então, ótimo. Então, fica aí, lembrando Eurípides e Casimiro Cunha. Algumas encarnações anteriores de Eurípides. Chega para mim, fala aqui que eu digo de quem é o carro. Costa preta? Fox. Um fox preto tem um alarme disparando ali. Bom, nós temos várias informações na doutrina espírita, a gente não perde tempo fazendo especulações, mas é interessante registrar algumas encarnações que se acredita realmente ter sido Eurípides. Uma como escravo em Roma, escravo rufo, que foi martirizado amando de Tassiano por não negar Jesus. Está no livro Ave Cristo, da editora da Federação Espírita Brasileira. E há uma outra encarnação dele, também divulgada, como discípulo de Inácio de Antioquia, que foi pupilo de João Evangelista, também martirizado por ser cristão. Mas tem mais uma. No livro A Grande Espera, sua sobrinha, ela vai psicografar um livro de Eurípides Barçanova, onde ele vai relatar ter morado, ter vivido entre os essênios e na sua juventude conheceu Jesus ainda quando era jovem, quando este, não que foi aprender com os essênios, como ensina Emmanuel, mas que esteve entre eles, também trazendo a boa nova e ele, de nome Marcos, conhece Jesus daquela época. Vai também dar sua vida ao Cristo e assim nós vamos ver que é um espírito de longa, longa história ao lado de Jesus e de enorme envergadura. É patrono dessa casa, junto com o doutor Bezerra de Menezes, então da nossa Federação Espírita do DF. Há também que registre, inclusive de Valdo Franco, que ele teria sido Johann Kaspalavater, em Zurique, na Suíça, que foi teólogo luterano, filósofo, poeta, amigo de Pestalozzi, o grande educador, que era suíço também, médium psicógrafo, magnetista e fundador da Fisiognomia. Enviou várias mensagens psicografadas à imperatriz da Rússia, Maria Feudorona, que foram analisadas e divulgadas por Allan Kardec na Revista Espírita de 1868. Curioso que Lavater defendia os princípios espíritas sem conhecer a doutrina espírita. Como é que pode? Vamos descobrir que não é por acaso. Então ele nasce em 1º de maio de 1880, na pequenina cidade, não era cidade, era uma vila, 4 mil habitantes. Tem condomínios aqui em Brasília que tem mais de 4 mil pessoas, não é verdade? 4 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, uma antiga Sesmaria, é o terceiro filho de uma família de 15 crianças. Naquele tempo, o povo gostava de namorar, gostava de ter menino, que maravilha, ajudando a reencarnação e aí tivemos tantos missionários reencarnando aqui no nosso país, graças a Deus. Filho de Hermógenos, Ernesto de Araújo, seu mugico, e da dona Jerônima Pereira de Almeida, conhecida carinhosamente como dona Meca. Só que ela tinha uma doença estranha, ela tinha desmaios, ela toda vez que entrava na igreja tinha visões, desmaios, alguns ataques, ninguém sabe exatamente se era um tipo de epilepsia, e ele foi, como era muito devota à igreja, ele foi autorizado participar em casa na hora da celebração, já que ela passava mal quando chegava na igreja. A gente vai descobrir mais tarde o que era isso. E na infância, como é que era o menino Eurípides? Uma inteligência incomum, inteligentíssima, era monitor nas aulas no colégio, Miranda, aos seis anos trabalhava com o pai como balconista no armazém, nem alcançava o armazém, o balcão, mas estava lá trabalhando com o pai, ajudava a carregar as malas e cuidar dos cavalos, dos viajantes na estação, então quando as pessoas chegavam de trem, etc, ele ia lá ajudar a carregar as malas, dar água aos cavalos, naquele tempo o pessoal andava de cavalo e a gente olha às vezes essas crianças simples cuidando do nosso carro e às vezes despreza e não sabe que ali muitas vezes pode estar um Eurípides Barçanova. Ele ajudava, juntava dinheiro, levava para sua mãezinha para ajudar no sustento de sua casa porque era uma família muito pobre e tinha uma vontade muito grande de ser médico, o seu sonho era ser médico. A gente vai ver que Eurípides é uma mistura de Allan Kardec com Bezerra de Menezes. Olha que dupla, não é? É quase como os irmãos do Bittencourt, tem o Allan Eurípides e o Allan Kardec, não é? Tem o Allan Kardec e o Allan Eurípides. Esse projetor, ele está meio obsediato, deixa eu ver ele fazer aqui. Pronto, vamos lá. Vocês me avisem quando ele ficar amarelado. E qual era a maior diversão do menino Eurípides? O que é que vocês acham? Qual era a maior diversão dele? Ah, jogar futebol, jogar bola de gude, o que é que era? Comprar livros, ler livros, era a sua maior diversão. Ele, com aquelas moedinhas que ele ganhava ajudando ali, também pescava no Riacho Borá, levava o dinheirinho para a sua mãe, ela dava algumas moedas e ele ia comprar livros. Era o seu passatempo predileto, era ler obras de alta envergadura, ele torna-se autodidata. Um casal de amigos se hospeda na casa de seus pais, um casal de médicos. E eles ficam um largo período de tempo e ele vai ler aquelas obras de medicina que eles traziam e se encanta ainda mais com a medicina e queria realmente ser médico. O seu amor aos animais, como também Chico Xavier e tantos outros, ele tinha até um passarinho mutum, muito manso e que vivia solto. Um dia, ele voou para o quintal do coronel José Afonso de Almeida que o matou com um tiro. Mais tarde, sabendo que o pássaro era de Eurípides, procurou a fim de desculpar-se. Eurípides recebeu a notícia com água nos olhos, chorando, tinha muito apreço pelos animais. Mais tarde, ele vai ter o cãozinho jipe que vai ficar famoso no colégio Allan Kardec porque colaborava, era um disciplinador, chamando os alunos na hora do recreio de volta para a aula. Ele sabia exatamente os horários do intervalo e era um auxiliar precioso do colégio Allan Kardec. Só que um dia os diretores da escola chamam o seu pai, tem uma reclamação. O seu pai chamava, falava com o seu Mugico. Por quê? O que vocês acham que foram reclamar de Eurípides e Bassanufo? Com nossos filhos, eles chamam a fazer isso, chamam a gente para dizer que está muito mal comportado. O que foi o caso de Eurípides? Para informar que aquela escola não tinha mais nada a ensinar para aquela criança. E vão sugerir matricular em curso superior. E aí o seu pai, com muito esforço, vai para o Rio de Janeiro para matriculá-lo na Escola de Medicina da Marinha do Brasil. Ele, então, vai com o pai duas vezes, se matricula, só que sua mãe sofre muito pensando na ausência do filho muito querido e piora seu estado de saúde. O que é que Eurípides decide fazer? O que é que vocês fariam? Hã? Mas o sonho, o grande sonho dele é ser médico, inclusive para curar a mãe, ele queria ser médico para curar a mãezinha dele. desiste do seu sonho da faculdade de medicina para ficar com sua mãe. Vai estudar homeopatia, inclusive vai criar uma farmácia homeopática que atendia a todos gratuitamente, ricos, pobres, não importa, ele atendia a todos gratuitamente, bancava com o seu salário, as tinturas que ele comprava, e formavam-se filas muito grandes na sua farmácia que vai gerar um problema depois para ele. Vai exercer a medicina da alma que é o evangelho de Jesus e a sua instrumentação a mediunidade, a sua elegância, barba sempre bem feita, estava sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos e as moças, naquela época, a mulher era obrigada a casar, se não casar, se não casar, se ficava mal falado. Imagine um homem desse, um pedaço de bom caminho, aí ele dizia, eu não posso casar, pois já estou casado, com a dama pobreza. Há um biógrafo de Eurípides, Jorge Rizzini, que vai dizer que Eurípides é uma das encarnações de Francisco de Assis, tão grande foi Eurípides, olha, a gente não vai ficar aqui afirmando nada, mas vejam como esse espírito foi grande, e Francisco dizia a mesma coisa. Como é que era o religioso Eurípides? Aos domingos, ajudava na liturgia, era coroinha, era sacristão, anotava tudo que o padre falava, naquela época, as misas eram em latim, o sacerdote de costas para o público, as pessoas não entendiam quase nada, não falavam latim, a maioria é pessoas simples, camponesas, não é? e ele lá anotando, porque ele dominava, já foi, era poliglota, inclusive, e ele aos domingos também distribuía alimentos, palavras de fé e esperanças para os pobres, mais pobres, gastava a maior parte do seu salário com a caridade, e era tão dedicado à igreja, que naquela época, as pessoas não podiam ler a Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia, só os sacerdotes, porque se acreditava que as pessoas não iam saber interpretar bem a Bíblia, isso vai mudar com a reforma protestante, com toda aquela divulgação, as igrejas reformadas, é que muda isso, mas na época não, mas ele era tão dedicado, que o padre Maia vai doar uma Bíblia para Eurípides, tal a dedicação e o respeito que ele tinha por todos os, era respeitado por todos os sacerdotes, e em 1902, aos 22 anos de idade, olha o que esse menino já fazia, vamos ver algumas das coisas aqui, cofundador, diretor e professor de todas as matérias, ele substituiuía todos os professores do liceu sacramentano, um colégio lá de sacramento, cofundador da associação de caridade católica São Vicente de Paulo, católico, ele já era caridoso, já era um homem de bem, antes isso, poliglota, falava pelo menos três idiomas, teatrólogo, monta peças clássicas, era autodidata em medicina e direito, dominava astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, sem possuir qualquer curso superior, jornalista, funda a gazeta de sacramento, escreve artigos para o jornal Alavanca sobre a economia política, direito público, métodos educacionais, era um pedagogo como Kardec, literatura e filosofia, como também Kardec, um grande filósofo, colaborador de outros jornais, político, meus amigos, a política é uma ciência belíssima, pena que a gente não prestigia, pena que os homens de bem hoje se esquivam de candidatar, se nós deveríamos, se temos a vocação, temos o dever de nos candidatar e prestar um benefício ao nosso país, ele foi o vereador por dois mandatos entre 1904 e 1910, atuou na comissão de finanças, foi eleito secretário da câmara de vereadores, ele que lavrava as atas, durante o seu mandato, olha o que eles conseguiram, uma usina hidrelétrica no rio Cajuru, que era uma coisa que não existia na época, nem nas maiores capitais isso existia, aí com a energia elétrica vieram a linha de bondes, o progresso que chegou para Sacramento graças a esses mandados de Eurípides Barça Novo, a criação do cemitério público, só que uma lei estadual de Minas Gerais prorroga indevidamente o mandato deles que era de quatro para seis anos no último mandato, era uma lei que era um processo legal, mas não era moral, não era ético, o que Eurípides faz? Renuncia ao cargo de vereador, porque ele dizia que foi eleito para quatro anos e não sabia se o povo desejava que ele permanecesse por mais dois e vai dedicar-se integralmente à caridade. Eurípides tinha três grandes problemas na sua vida, olha os problemas dele, primeiro a doença da sua mãezinha que ele queria muito curar, segundo, ele fica muito chateado quando soube que o seu tio senhor Mariano havia se convertido ao espiritismo, a doutrina diabólica, satânica, como ele acreditava, e ele não conseguia compreender o sermão do monte, por mais que ele estudasse, perguntava aos padres, os padres explicavam, mas não conseguiam esclarecer, como é que as pessoas eram felizes, porque bem-aventurados é feliz, felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados, felizes isso, felizes aquilo, como é que a pessoa é feliz com tanto sofrimento no mundo, com doenças, etc. E então, eram os três maiores problemas dele. Só que então, na fazenda chamada Santa Maria, onde moravam muitos seus parentes, era um vilarejo a 14 quilômetros de sacramento, eles estavam lá reunidos, seus parentes, seus tios, camponeses, e começaram a acontecer fenômenos muito estranhos, não é? pedras arremessadas nos telhados, as portas e as janelas batendo apesar de estarem trancadas contra melas, não é? As pessoas serem tocadas por marcas de mãos invisíveis, escutavam vozes, assobios durante a noite, e achavam que eram, estavam dominados pelo demônio, todos da região noticiavam isso, chamavam-se sacerdotes, o fenômeno até piorava, e ninguém resolvia. E aí, eles resolvem apelar para um homem chamado Frederico Peiró, que era um espanhol que houvera sido materialista, era anarquista, inclusive na Espanha, é expulso do seu país, ele miga para o Brasil, refugia-se aqui, e chegando aqui homem de posses, não é? Materialista, um amigo convido para participar de reuniões mediúnicas, e eles, eu não acredito nada nisso, mas o amigo era muito querido, ele voa, vai. Quando chega lá, os médios se reúnem aqui no Brasil, um espírito se comunica em castelhano. Quando termina o doutrinador, alguém entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi nada. Ninguém tinha entendido nada, mas ele entendia espanhol. E vai receber uma comunicação de sua mãezinha em espanhol, narrando detalhes da sua infância, da sua juventude, que só ele, sua genitor, conheciam. Ele estuda e se torna espírita. E então vai para essa fazenda, e lá vai perceber que ali havia uma grande concentração de médios e de efeitos físicos, não é? desse transporte de objetos, fenômenos chamados de poltergeist. São fenômenos, existem isso até hoje. Eu conheço um parapsicólogo, o Gloves Nunes, ele já pesquisou 13 casas mal-assombradas. Isso existe, e é muito curioso, e normalmente tem um adolescente, na época da explosão dos hormônios, que é médium doador de efeitos físicos, uma imediatividade raríssima, que é a mesma imediatividade de cura, não é? E aí, quando a gente vai lá conhecer o fenômeno, quando acaba o fenômeno, a gente fica triste, porque gosta de pesquisar mais, mas é assim. E aí, ele vai até lá, percebe que são médiums, institui um grupo, fundam, em 1900, o Centro Espírita Fé e Amor, na Fazenda Santa Maria, com esse tio de Eurípides, o tio senhor, o tio senhor Mariano, um homem extremamente bom, simples, um homem do campo, e muito querido, e a esposa dele era madrinha de Eurípides, a dona emerenciana. Aí, eles têm notícias, que lá naquele centro, pequenininho, no meio da mata, doutor Adolfo Bezerge, ministro Cavalcante, que havia desencarnado em 1900, bem recente, estava se comunicando, lá na Fazenda Santa Maria, e vai um representante da Federação Espírita Brasileira, do Rio de Janeiro, até lá, verifica que o fenômeno é autêntico, e dou alguns livros, para a comunidade, e retorna ao Rio de Janeiro. E era uma época complicadíssima, pessoal, porque o Código Penal Brasileiro, de 1890, declarava que a prática de espiritismo, que ele juntava no mesmo artigo, feitiçaria, e exercício ilegal na medicina, era crime, com pena de detenção e multa. E foi um escândalo, muitas casas espíritas tiveram que fechar, companheiros foram perseguidos, era a época, realmente, dos desbravadores, dos grandes espíritas. Não é assim, espírita de hoje, que nem eu, era espírita com letra E, maiúscula mesmo. E aí, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que escrevia no jornal, o maior jornal do Brasil, chamado O País, com o pseudônimo de Marx, ele vai escrever, que aquele decreto, é como se fosse um édito, da época da inquisição, e vários intelectuais, espíritas e simbatizantes, vão conseguir mudar, a legislação do nosso país. Mas, as casas espíritas eram apedrejadas, era uma confusão, para vocês terem uma ideia. E aí, o próprio Bezerra vai dizer, que ninguém pode calar a caridade, e é verdade, meus amigos, ninguém pode calar a caridade. E Eurípides ficou muito chateado, porque o seu tio, muito querido, estava agora envolvido com essa história, que ainda era crime, imagine. E uma noite, quando ele vai visitá-lo, vai posar na sua casa, que era comum, quando ia a sacramento, ele vai, com toda a sua argumentação, com toda a sua lógica, fazer um debate, e querer demover o tio senhor Mariano, da sua ideia. Eu quero agradecer, ao Bruno Vieira de Mello, que produziu o documentário, que a gente vai divulgar aqui, Eurípides, educador e médio, em DVD, da DVD Versátil, porque ele cedeu, algumas ilustrações, que vocês vão ver, são do ilustrador Mozart Couto, mandar um abraço aqui, ao nosso oceano, e ao nosso querido Mozart Couto, algumas das várias ilustrações, e que são deles, então eles passam a noite debatendo, mas tio senhor cansado, vai dizer, Eurípides, eu não posso debater com você, que é um homem extremamente culto, poliglota, domina vários idiomas, professor, eu sou homem rude do campo, mas eu tenho um livro, que talvez possa esclarecer as suas dúvidas, e entrega uma das obras, que foram doadas pelo mensageiro, da Federação Espírita Brasileira, o livro, Depois da Morte, do filósofo, e continuador do Espiritismo, francês, Léon Denis, aqui são três capas, a mais recente, aquela verdinha, da Federação Espírita Brasileira, Eurípides lê aquela obra a noite toda, não consegue parar de ler, fica encantado, com a beleza da argumentação, da lógica, da solidez, da doutrina espírita, disse o senhor, dormia quando acordava, no meio de madrugada, estava lá ele lendo, dormia mais um pouquinho, estava ele lendo, varou a noite, sem conseguir parar, ler e releu, e ficou impressionado, ali ficou uma pulga, não uma pulga não, um elefante atrás da orelha dele, e aí um dia, na sexta-feira da Paixão, de 1904, sem que ninguém soubesse, ele e um amigo, vamos aproveitar que é feriado, vamos lá na fazenda Santa Maria, vamos, vão lá, em visita surpresa, mas eles é que recebem uma grande surpresa, por quê? primeiro toda a família estava presente, era uma unanimidade, todos os moradores da fazenda Santa Maria, que eram seus parentes, estavam lá, eles pegavam uma daquelas portas, simples, viravam, colocavam sobre cavaletes, e montavam a mesa, era a mesa, a mesa mediúnica, era aquela, estavam ali, e tinha dois lugares reservados, os espíritos já tinham avisado, que Eurípides e um amigo, estariam ali, naquela noite, eles assistem a preleção, que o senhor Mariano dirige, faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e daqui a pouco começam as reuniões, as manifestações mediúnicas, eram manifestações abertas, como era comum no passado, e aí Eurípides pensa, ele pensa, se é verdade que os mortos podem comunicar-se conosco, quero que João Evangelista, me explique o Sermão do Monte, através do Aristides, que ele conhecia o Aristides, era analfabeto, o Aristides não conseguia fazer um ó, com uma garrafa, se você pegar assim, ele não conseguia fazer, e aí, para a surpresa dele, o Aristides se levanta, e faz a mais bela, mais lúcida, explanação, sobre o Sermão da Montanha, o poema mais belo, que Jesus já declamou na terra, quando sentado sobre uma rocha, ele abre sua boca, e fala para os séculos e séculos, é o coração do Evangelho, é o Sermão da Montanha, e quando termina, o Espírito se identifica, João, o Evangelista, olha, o gabarito deste homem, mas, logo em seguida, aparece, Bezer de Menezes, e saúda, fica muito feliz, Eurípides, estamos muito felizes, de você estar aqui hoje, conosco, não, era, quatro anos depois, sua desencarnação, já estava lá, muito feliz, só que ele vai dizer, Eurípides, eu vou me retirar, porque tem uma entidade, que de grandíssima, envergadora espiritual, que deseja comunicar-se, era, São Vicente de Paulo, o santo católico, da caridade, que é, mentor, de Eurípides Barçanuf, que vai revelar, desde, que o acompanha, desde a sua infância, detalhes da sua, da sua infância, da sua juventude, que somente Eurípides conhecia, e vai dizer, Eurípides, a partir de hoje, a sua missão, é com a doutrina espírita, e foi aquela transformação, naquela noite, fenômenos maravilhosos, aconteceram, a mediunidade de Eurípides, ele desabrochou, os relatos, são impressionantes, ele vai ficar, alguns dias, ali se recuperando, se preparando, porque os espíritos, falam que, todas as portas, que antes eram abertas, iriam lhe fechar, iam ser fechadas, para ele, e é isso que acontece, as mediunidades, alguns tipos de mediunidade, que ele tinha, psicografia, psicofonia, evidência, audiência, efeitos físicos, receituário mediúnico, homeopático, mediunidade curadora, como chama Allan Kardec, e a mais rara, e talvez a mais extraordinária de todos, a bicorporeidade, também chamada de blocação, que explica os chamados homens duplos, como está no livro dos médiuns, no item 119, os exemplos famosos, são o Santo Afonso de Liguori, Santo Antônio de Bada, você deve ter ouvido falar, não é que ele, se desmaterializa de um canto, e vai salvar a vida de seu pai, em outro lugar, completamente distante, e salva o seu pai, ele entra em transe, e era isso que acontecia com Eurípides, ele entrava em transe, e ele conseguia se materializar em outro local, e Basílides, também no livro de Tácito, tem o relato, junto com o verso basiano, e segundo alguns católicos, Padre Pio, também a gente acrescentou, isso não está no livro dos médiuns, Kardec vai perguntar sobre essa questão, ele poderia nos explicar esse fenômeno, perfeitamente, é Santo Afonso de Liguori, que responde, quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, eis como, ao sentir que ele veio em sono, o Espírito encarnado pode pedir a Deus, que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer, seu Espírito, sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhar de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria impura, no estado próximo da morte, digo próximo da morte, porque no corpo ficou um laço, que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido, o corpo aparece então no lugar desejado, está no livro dos médiuns, essa informação, então é uma realidade raríssima, como Santo Antônio de Pádua era portador, e a primeira cura dele, de um leproso, assim que termina ali aquele transe, ele vai de noite ainda, ele vai dizer, tio senhor Mariano, quem é o Carlos, o doente? Ah, meu filho, o Carlos é um leproso, ele mora na mata, está lá no casebre, abandonado, a família tem muito medo do contágio, ele mora sozinho, tio Mariano, nós precisamos ir visitá-lo, ah, perfeitamente, amanhã mesmo, de cedo, a gente vai visitá-lo, não tio senhor, nós precisamos ir agora, porque ele está há três dias sem alimento e sem água, está à beira da morte, e aí o tio Mariano não, é, é, Eurípides, é perigoso, é noite, há animais ferozes na mata, e ele vai dizer, mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos? Então nada devemos temer, e ele vai, junto com o tio senhor, varam a noite a cavalo, chegam na mata, encontram no casebre, o leproso Carlos, que está lá quase morto, ele o alimenta, abraça-o, e sem nenhum preconceito, beijam na testa, tio senhor Mariano vai dizer, Eurípides é um santo mesmo, porque somente os santos são capazes de beijar um leproso, como fez um dia, Francisco, o sol de Assis, não é? E a segunda cura, sua mãezinha, dona Meca, que na verdade, era uma médium extraordinária, não era epilepsia, não era problema, psiquiátrico que ela tinha, era mediunidade, e ela então educa a sua mediunidade, o pai de Eurípides vai dizer, Meca, vai conversar com seu filho, vai tirar essa ideia da cabeça dele, de que ele queria ser espírita, ela vai conversar com ele, quando conversa com Eurípides, ela sai convertida, há pouco tempo de conversa, aí ela vai dizer, olha, se você quiser, você vai conversar com ele, porque agora eu também sou espírita, e aí ela se torna, Eurípides vai dizer, que ela é uma médium portadora, de faculdades mais extraordinárias, até do que ele, não é? A dona Meca, e aí aquela confusão, a solidão, as pessoas, estou dizendo na cidade, o professor está louco, os padres se revoltam, todas as portas se fecham, e onde ele ensinava, e era diretor, que era o liceu sacramentano, os alunos começam a abandonar, os professores vão embora, e Eurípides fica quebrado, ele estava completamente quebrado, não tinha como pagar a despesa, mas do colégio, ele pensa em fechar a escola, e ele então está lá chorando, desolado, quando percebe a presença de um espírito grandioso, tão grande que ele pensa consigo, eu devo estar sendo vítima de uma mistificação, porque não é possível que o espírito dessa envergadura se aproxime de mim, no estado emocional em que eu me encontre, e ele bloqueia, não dá passagem ao espírito, só como ele tinha a faculdade da psicografia inconsciente, mecânica, o espírito poderoso pega de sua mão e começa a escrever, vamos ver, o que é que o espírito escreve, não feche as portas da escola, apague da tabuleta da iluminação, liceu sacramentano, que é o resquício do orgulho humano, em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec, ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras, e institua um curso de astronomia, acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto de meu amor, e assino Maria, serva do Senhor, era Maria de Nazaré, com quem Eurípides tinha uma estreita ligação, Bezerra de Menezes também, Francisco de Assis também, essa turma toda boa, é muito ligada à Nossa Senhora, e ele em 1º de abril de 1907 vai fundar então, vai mudar o nome, o Colégio Allan Kardec, ele vai começar a funcionar na sua casa, derrubam as paredes quando começam a chegar mais pessoas, e um fenômeno extraordinário acontece, porque os seus parentes vinham da fazenda de Santa Maria e iam assistir às aulas que ele dava de espiritismo do evangelho às quartas-feiras, e várias pessoas, há relatos no documentário da DVD Versátil, do Oceano Vieira de Mello, de uma pessoa que a sua avó quando era criança escutava a voz de alguém falando bem alto, e não havia alto-falantes naquela época, e aí ela perguntava, mamãe, quem é que está falando tão alto? É o Espírita que está orando, minha filha, ele rezava, ele estudava o evangelho no colégio, e toda a cidade escutava, porque ali tinha médios de efeitos físicos que funcionavam como alto-falantes projetando a voz do professor. Daqui a pouco, toda a cidade estava convencida, o colégio ficou lotado de pessoas e não se notabilizou, por quê? Porque ele adotava um método de Pestalozzi, ele não conhecia Pestalozzi, conhecera quando era Lavater, não tinha o método de Pestalozzi aqui no Brasil, ele implanta, troca a Palmatória e prêmios pela Pedagogia do Amor, vai ensinar português, francês, inglês, latim, física, química, matemática, geometria, botânica, zoologia, filosofia e história das religiões, artes cênicas, ele ensinava teatro, ele produziu peças também, astronomia e espiritismo a todas as quartas-feiras, não é? Tinha um poder impressionante sobre os espíritos, sobre as pessoas obsedadas, não é? Por conta da sua superioridade moral, teve um caso de um espírito muito renitente, um chamado donatista, que foi um bispo do grupo dos donatos no século IV e ele ao final vai dizer, mestre, fui vencido, estou vencido pelo poder do amor que jorra da sua alma. Era não só as palavras, mas era o amor vivo doutrinando, não é? Como educador, sabia que a melhor maneira de combater seu egoísmo, que a principal chaga da humanidade é através de atacar ele pela raiz, ou seja, é educação, não essa educação das escolas, mas a educação moral, a educação do espírito imortal, como a gente aprende aqui nessa casa, como a gente tem a evangelização infantil juvenil aos sábados, que vêm trazer suas crianças, não é? Importante a gente trazer nossas crianças, a gente obriga para a escola, que vão aprender coisas que nunca vão usar na vida, muita coisa a gente nunca usou na vida, mas enquanto que para a evangelização que nós vamos aprender conhecimentos para a eternidade, conhecimentos para o espírito imortal, a gente não obriga o nosso filho a vir, então traga sim, não é? Mora debaixo da minha casa, segue sim, minha orientação, meu filho, eu prometi, eu combinei com você de ser seu pai nessa encarnação, e eu lhe prometi dar a melhor educação que estivesse ao meu alcance, eu não vou falhar com você, você vai frequentar a evangelização, então é assim que a gente faz, quando você tiver sua autonomia, você vai frequentar, então aqui a tarde, qual é o horário mesmo pessoal, no sábado da tarde da evangelização? Das quatro horas, acho três horas, três horas tem um passe para as crianças, tem um estudo junto com os pais, vem os pais, participam, tem palestra para os pais à tarde, tem passe, as crianças participam da evangelização, depois tem a mocidade, acho que às quatro e meia a mocidade, não é isso? Quatro e meia a mocidade? Agora está no mesmo horário, então melhor ainda, não é? e ele vai dizer mais tarde que se tiver que fechar a farmácia, feche, mas não feche o colégio, ele sabia que o mais importante era o colégio, ele fundou o grupo Espírita Esperança e Caridade, na sua própria residência, teve um debate famoso com um padre, um padre que atacava o espiritismo, e ele então vem para a cidade, um padre chamado Felicia Niag, e as pessoas, os alunos vão dizer, senhor Eurípides, esse padre fala muito bem, ele está atacando o espiritismo, não sei o quê, quando Eurípides era atacado na sua pessoa, ele não se incomodava, mas quando atacavam a doutrina espírita, ele sentia o dever de defendê-la, e então é marcado o debate público, duas mil pessoas se acotovelam na praça, em frente à igreja, e o padre então começa a falar, atacando, dizendo que o espiritismo não era religião, não era uma coisa cristã, que não acredita em Deus, e tal, e tal, e falando, quando então o missionário sublime aguardou serenamente sua oportunidade, iniciando com a prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade e luz para todos, tornando o ambiente propício para inspiração e assistência do plano maior, e em seguida iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus ensinamentos. Meus amigos, pelos frutos os conhecereis, se o fruto é bom, a árvore é boa, todos os frutos da doutrina espírita são bons, se o fruto é bom, a árvore é boa, se você não concorda, vai discutir com Jesus, de Nazaré, foi isso que ele ensinou, não é? Não discute com a gente, não. E o povo carrega em triunfo pelas ruas, aplaudindo porque considera que ele foi o vencedor daquele debate, mas ele vai lá e abraça com muito carinho o sacerdote que reconhece a grandeza daquele homem diferente. Olha aqui o relato que tem no livro de Corina Novellino dos espíritos que se comunicaram através de Eurípides Bassanufo. Maria de Nazaré, sua mãe, Santana, irmã Celina, mensageira de Maria, Madalena, João Batista, Pedro, Tiago, os evangelistas todos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Felipe, São Paulo, Martinho Lutero, o anjo Gabriel, o anjo Ismael, o espírito que dirige o nosso país, Orígenes, um dos doutores da igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, Jordano Bruno, Sócrates, Platão, Pitágoras, Juvenal Galeno, Ian Rousse, Joana d'Arc, Vitor Hugo, Lamartine, Bossuet, Lamenet, Fernelon, Lacordaire, Michelet, Abraham Lincoln, Lafontaine, Benjamin Franklin, Tire Dentes, Pedro Alcântara, que é Dom Pedro II, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Saldanha da Gama, vejam quantos espíritos extraordinários, tem muitos casos sobre Eurípides, aluno que fazia peraltice, quando chegava, apesar de achar que estavam fazendo tudo escondido, o seu Eurípides já tinha visto, desdobrado, através da bilocação, ele captava a coisa, ele estava dando aula e de repente ele ficava quietinho assim, aí os alunos já sabiam, eita, seu Eurípides já foi embora, eles sabiam que ele entrava em trânsito e ele ia fazer partos à distância no meio das matas, ia socorrer pessoas, iam fazer trabalhos assistenciais, bezerra de Menezes, através de Eurípides, Barça Novo, pela bicorporeidade, ele se materializava e realizava a casa. Narrou a reunião de Versalhes, na França, na época que terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e tem um caso também curioso, eles estão na sala de aula, o seu Eurípides se concentra, daqui a pouco ele retorna, fala aos alunos, está vindo aqui o pai dessa criança que eu acabei de salvar, eu fui até a casa dele, o parto era muito difícil, eu realizava o parto, mas ele já havia saído de cavalo a galope, ele está chegando, tapia no cavalo, vai bater aqui a porta, vocês cumprem, levantem-se, cumprimentem o senhor, porque talvez até eu precise sair. E aí, como ele de fato faz, lá vem o senhor, senhor Eurípides, senhor Eurípides, por favor, os alunos se levantam, senhor Eurípides, venha salvar minha esposa, meu filho está nascendo, minha esposa está para morrer, ele diz, calma meu amigo, eu já estive lá, o senhor ganhou um belo menino, a sua esposa passa muito bem, graças a Deus, eles dizem, não, não é possível, vinha a cavalo a galope, como é que o senhor esteve lá? E aí, como ele era muito caridoso, um homem super ocupado, mas vai, sobe na garupa do cavalo e vai até com o homem, quando chega lá a mulher, a mãe pergunta, mas senhor Eurípides, por que o senhor voltou? Está tudo bem? Olha que coisa extraordinária, vários e vários casos, até a sua secretária, Amália Ferreira de Melo, muito dedicada a Eurípides, ela estava manipulando os remédios na farmácia, de repente, ele sem olhar, dizia, Amália, não troque esse frasco não, está trocado, muda aí, ele acompanhava tudo, um poder mental impressionante, e vai sofrer um processo criminal, por que? Esse processo ocorreu de 1917 até 9 de maio de 1918, passou mais de um ano, acusação, exercício ilegal da medicina. Quem era o aquisador? O círculo católico de Uberaba, que era presidido por um médico, porque, acima da farmácia dele, 30 metros, veio um médico famoso, que estudou na faculdade de Ouro Preto, estabeleceu sua farmácia, e a farmácia dele vivia vazia, enquanto que logo ali embaixo, numa casinha de duas janelas, formava filas de mais de 100 metros, e as pessoas recebendo um receituário homeopático gratuito das mãos de Eurípides Barçanova. E aí, provavelmente por causa disso, acontece o processo criminal. Mas aí Eurípides tem, inclusive teve uma cura famosa, do coronel Azari Arantes, foi isso que detonou mesmo a revolta dos que não gostavam de Eurípides. Só que ele então tem um encontro com Jesus. Ele, na hora do sono, sai do corpo, e percebe sendo alçado para regiões celestes, subindo, 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 sem parar, ele até tenta voltar para o corpo, mas percebe mãos intangíveis, levando para aquelas alturas, ele sobe, sobe de repente, ele fica como com os pés chumbados, sem conseguir se mover, e percebe um caramanchão, um jardim belíssimo, e ali se encontra Jesus de Nazaré. Ele olha para Jesus, apreensivo, percebe que Jesus está chorando, e vai perguntar, Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor, choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Ele desce de volta para o corpo, e a partir daquele instante, ele que já trabalhava tanto, nunca mais vai descansar. Todos os instantes dedicados a caridade, a assistência aos pobrezinhos. E quando ele vai depor na delegacia, no caminho ele percebe a assistência dos espíritos benfeitores, como se um jardim é montado no seu caminho, um jardim perfumado, e ele se sente muito indigno, ele fala consigo, percebendo todas aquelas entidades, demonstrando tanto carinho com ele, ele preocupado para ir depor na delegacia, e ele vai dizer, como sou pequenino, como sou indigno, não mereço tanto carinho dos espíritos, como são dedicados, sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. E grandes espíritos, como o anjo Ismael, protetor do Brasil, postado na comunheira do colégio Allan Kardec, desembainha uma espada de luz e diz, nada temas, Eurípedes, daqui serei o teu sustentáculo. Desejo e mereço da farmácia, daqui serei eu. E o próprio mestre, ele escuta dizendo, meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa. O delegado escuta o seu depoimento, vai, inclusive, assistindo os cultos, escuta aquele homem falando e fazendo, não somente falando, praticando, ajudando todos os necessitados, tirando o seu salário para ajudar os pobres. E o delegado não tem coragem de fazer a notícia crime, de oferecer a denúncia. O processo passa de promotor em promotor, de juiz em juiz, até que prescreve, graças a Deus. E ele não vai preso, prescreve, não foi julgado, não foi julgado o mérito, mas ele jamais ganhou um centavo e ele praticava a homeopatia. Como é que é a sua desencarnação? Ele recebeu aviso. Meus amigos, Eurípedes vai desencarnar com 38 anos de idade. Muito novo, não é? O que esse homem fez em 38, eu levaria uns 3.800 anos para fazer. Ele vai receber, lembra que Francisco de Assis desencarnou com quantos anos? 44 anos. Eurípedes vai receber a notícia de seu benfeitor, de Santo Agostinho, durante o sono, ele leva para regiões paradisíacas, celestes, e vai dizer, Eurípedes, aqui é o seu lugar, sua missão está concluída. Ele percebe, volta do transe, a nota no folhinho do calendário, que fica guardado lá, tem esse registro, ou seja, já tinha o horário e o dia que ele ia desencarnar. E ele, então, quando chega a famosa gripe espanhola, é um título jocoso, na verdade, é a influência, essa é a mesma gripe que está aí, que todo mundo tem que se vacinar, pessoal, vamos se vacinar. Graças a Deus tem vacina. Naquela época, a gripe espanhola matou entre 25 e 50 milhões de pessoas no planeta. A influência. Não é resfriado, a gente fala que está de paz, não é resfriado que a gente fica. A gripe realmente é aquele vírus grave, perigoso. Naquela época, não tinha vacina, não tinha antibiósico, não tinha tantos recursos, as pessoas caíam que nem moscas. Os corpos eram pilhados em carroças e levados para o cemitério. Boa parte da população desencarnou. E Eurípides atendendo desveladamente, durante vários dias ele fica trabalhando, mesmo ele próprio adquirindo a influência. Trabalhando com febre de mais de 40 graus, já ficando com a face em tons violáceos, e a sua mãe e a família pedindo para ele parar, todos pedindo para ele parar, dizendo, descanse no próprio benefício dos pobres. E ele vai exclamar, no próprio benefício dos pobres? Então, o que seria deles, pobrezinho, se eu fosse egoisticamente meter-me na cama, como se o miserável corpo valesse alguma coisa. O espiritismo, que tem sido guia, diz-me perfeitamente que não devo temer pelo meu corpo. Este trabalhará, enquanto tiver forças, enquanto eu puder servir-me dele. E mesmo acamado, atendeu o receituário homeopático. Com a sua mãe pedindo, ele então descansa e retorna ao reino dos céus. No dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, às 18 horas, a sua mãe, que está ali ao seu lado, vai exclamar, meu filho está morto. Toda a sacramento, em cidades vizinhas, vem para o funeral, morreu pobre, sem deixar bens materiais, sem família ou herdeiros, mas deixou um rastro. E até hoje, o seu nome brilha em nosso país e no exterior. Muitas obras foram dirigidas em seu nome, lares infantis, sanatórios, centros espíritas, mocidades, colégios, educandários espíritas, são raros, mas tem, distribuição de alimentos, vários tipos de questões, com o nome de Eurípides Barçanovo. Lá na comunhão, onde eu dou aula, a nossa turma de égeno, na fase 1, o patrono era Eurípides Barçanovo. E nós vamos então concluir com a psicografia que Francisco Cândido Xavier nos traz de Eurípides, no dia 1º de maio de 1959 e já vai ser a nossa prece, encerramento, eu combinei com o Batista, tá? Era na inauguração do Lar de Eurípides, uma instituição destinada ao amparo de crianças, quando Eurípides, pela mediunidade de Chico Xavier, psicografou. Deixa eu ver se eu coloco uma musicazinha de fundo aqui para ajudar. É Keno Indemaió, de Paxabel. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por Tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela, não apenas um abrigo de pedra e cal, mas acima de tudo, o Teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé, ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, se nosso guia, em nossa debilidade, se nossa força. Ante o esplendor desta hora, que só a Ti pode ser tributada, debalde e procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de Tua bondade e Tua glória, a fim de pedir-te em pranto, Senhor, que eu veja, que eu veja a Tua vontade para que eu saiba servir. E assina Eurípedes Barçanuf. Aqui estão os livros citados, essa é a capa mais recente da Corina Novelinda, editora Ide, Eurípedes O Homem e a Missão e o DVD da Versace o vídeo com narração de Lima Duarte, maravilhoso, tem no YouTube pessoal, mas é pirata, tá? Comprem um DVD, maravilhoso, tem lá na Comunhão, tem na FENAC, tem na Livraria Cultura, não é? A gente ajuda para que possam produzir mais obras extraordinárias como essa. É um documentário emocionante, super ilustrado com depoimentos de pessoas, moradores e parentes de Eurípedes Barçanuf. Vale a pena vocês conhecerem, além das demais obras como nós falamos aqui, tem lindos casos da mediunidade de Eurípedes, de Zeus Vantuil, também no livro Grandes Espíritos do Brasil, Grandes Vultos do Espiritismo, A Grande Espera, que é a do Eurípedes, a psicografia da sua sobrinha Corina Novelino, no livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda fala que ele foi Johann Capaz Lavater, psicografia de Divaldo, aí o DVD da Versatil, o agradecimento ao nosso querido Oceano Vieira de Mello, as ilustrações do nosso Mozart Couto, a gente agradece o carinho de todos vocês, devolve a palavra à nossa mesa. Eu vou estar ali fora com os nossos DVDs e CDs e fazer um convite especial, quem quiser ajudar apadrinhar uma criança órfã na África, em Madagascar, ou lá nas adeus de Moçambique, quem quiser auxiliar os nossos irmãos venezuelanos que estão refugiados lá em Roraima, a Fraternidade Sem Fronteiras lançou agora no 4º Congresso Espírita do DF a campanha aqui em Brasília e a gente vai estar ali com folders para quem quiser fazer o apadrinhamento, tem um panfletinho também para vocês conhecerem a Fraternidade Sem Fronteiras, o site onde vocês podem também apadrinhar crianças e ajudar nossos irmãos nesse momento tão difícil é fraternidadesemfronteiras.org.br É com vocês, amigo. Obrigado. Pessoal, lá o Fraternidade Sem Fronteiras tem muito mais, tá? Tem um trabalho também lá em Campina Grande ajudando as crianças pobrezinhas com microcefalia que foram vítimas do vírus da Zika, não é? Então procura lá no site tem várias atividades tem lá em Moçambique tem em Madagascar tem um coral é uma orquestra para jovens em Campo Grande esse projeto lá de microcefalia no Campina Grande e o mais recente o mais urgente que é o dos nossos irmãos refugiados da Venezuela que eram pessoas que tinham recursos e hoje estão na miséria um salário mínimo não compra dois quilos de arroz lá na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome mesmo crianças inclusive então quem quiser conhecer eu vou estar ali do lado tá? além dos DVDs e CDs de palestra que tem a palestra de hoje já gravada tá? a de Eurípides gravada em outro momento em outro dia acho que foi na comunhão e agora também tem pendrives de palestra também tá? além dos CDs DVDs de MP3 tem um pendrive de 8GB com 100 palestras para quem quiser adquirir também as nossas palestras e ajudar a nossa casa que é o DVD da Versátil Home Video como nós falamos para vocês vou deixar aqui o livro e botar uma música para vocês aguardarem o passo né? a gente recebeu uma criança eu olhei para aquela criança desacordada de olho fechado não percebi nem movimentação eu não achei que aquela criança tivesse rindo a gente trouxe ele para a nossa enfermariazinha aqui na clínica e a gente começou as pressas assim a tirar a roupa para poder olhar para ver como é que ele estava e naquele momento eu tinha desacreditado porque eu tinha achado realmente que a criança não estaria mais viva a gente decidiu usar uma forma de acesso que se chama hipodermóclise que a gente pega no tecido subcutâneo aquela gordurinha que fica debaixo da pele quando a gente foi tentar pegar essa gordura debaixo da pele a criança não tinha tecido subcutâneo então a gente não conseguia ver não conseguia uma forma aí a gente foi indo foi examinando a criança a gente conseguiu achar uma área na perninha dela que tivesse um pouco ali de tecido e aí a gente conseguiu infundir uma quantidade a criança começou a reagir começou a chorar daí já começou a esboçar dor o momento mais emocionante foi quando ele conseguiu comer porque de uma criança que chegou desacordada pra ver ele acordar chorar, brincar fazer xixi e finalmente conseguir se recuperar a ponto de pegar uma papinha e conseguir comer conseguir mastigar conseguir ficar buscando a sua mãe ali brincando então foi um momento muito emocionante e pra mim foi um momento de muita fé de olhar pra aquela criança e sentir muito amor assim de sentir realmente uma força que nos sustenta e que naquele momento sustentou a mim sustentou a Cris pra que a gente desse conta de superar a gente mesmo do que a gente achava que poderia ser capaz de fazer pra fazer o melhor possível pra aquela criança e acho que a força que sustentou a gente naquela hora foi a força do amor foi a força de ter fé na vida de que se aquela criança chegou até aquele momento que existe algo a ser feito por ela um pouquinho de cada um e um ano inteiro de realizações juntos mais longe em 2017 abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia a nossa união deu força ao início dos trabalhos no centro de apoio integrado é tratamento adequado e esperança para mães e filhos ação Madagascar chegamos ao sul da ilha e comovidos com a realidade iniciamos o trabalho humanitário em Nozifale apoiamos a ampliação da escola Danilo Farias em Ambovombé abrimos a primeira unidade e acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas da cidade sem estudar confeccionamos pastas uniformes compramos material escolar e matriculamos 357 crianças na escola em Ambovombé construímos o campo da paz a obra do segundo centro de acolhimento uniu a comunidade voluntários e trabalhadores locais na estrutura simples e ampla incluindo um centro de atendimento médico e farmácia passamos a atender 2.500 pessoas elas têm acesso a água limpa tomam banho escovam os dentes alimentam-se e lavam as roupas realizamos as primeiras caravanas e voluntários a Madagascar levamos atendimento médico orientação a higiene e toda a atenção em trocas cheias de aprendizado e afeto em uma mobilização contagiante a fraternidade atravessou o mar lotamos um container de roupinhas calçados e um consultório odontológico alegria aos corações que doaram e receberam e um novo sonho ganhou asa em Ambovombé vamos construir a cidade da fraternidade ganhamos o terreno lançamos a campanha e unindo corações vamos construir 100 moradias em volta delas área para cultivo sustentável armazenamento de produção oficinas de trabalho escola posto médico espaço de convivência e lavanderia coletiva um ano em Madagascar muitos passos de fraternidade a ilha com mais vida e a vida com mais esperança esperança também no Senegal no orfanato Chemin de Vuitu iniciamos o trabalho pela autossustentação do projeto com a implantação de uma granja é oportunidade também para os adolescentes e jovens aprenderem o ofício da avicultura é formação do presente preparando para o futuro para o futuro Em 2017, a fraternidade foi a fronteira do Brasil com a Venezuela, conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Em Moçambique, ao longo de todo o ano, semeamos. Voluntários transferiram conhecimento com o vigor do coração. Ensinamos os filhos de agricultores a plantar, aproveitando o que de bom e em fartura a natalidade. A natureza dá. Envolvemos os pais e, por meio de diversas atividades, educamos as crianças para o respeito e cuidado com o meio ambiente. Foram dias de plantar e colher o bem que cada um pode compartilhar. E foi essa a vontade que deu vida a vários projetos de formação para os jovens. O Ana Uatico, sonhar sem fronteiras, flauta doce, a arte do batique, o artesanato, corte e costura, que recebeu o prêmio de projeto inovador e levou o talento dos jovens para o Moçambique Fashion Week. Vamos ver este desfile que é realmente especial da Fraternidade Sem Fronteiras. Foi emocionante ver a fraternidade. A sociedade em ações que unem cada vez mais voluntários. Cadernos para a África, na terceira edição. O Garrafas ao Mar, ainda em fase piloto, unindo estudantes do Brasil e da África. Mãos de artesãs divulgando a causa com ternura. A sensibilidade criando novos produtos de fraternidade. Em várias cidades do Brasil e do exterior, bazares, eventos, a mensagem mais longe. 2017 foi o ano do primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Um encontro de religiões, de culturas, de corações que se reconhecem como irmãos e compartilham do profundo desejo de ajudar a construir um mundo melhor. Um ano de trabalho fraterno e sentida gratidão. Pela segunda vez, a Fraternidade Sem Fronteiras recebe o troféu Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza. Somos um movimento de amor realizando uma obra coletiva. E tudo o que estamos fazendo é resultado do esforço e da contribuição de milhares de corações que se sensibilizam com a dor do outro e querem dar ao mundo sua cota de amor. Feliz seja o seu coração em realizar o que é bom. Feliz 2018 de Fraternidade Sem Fronteiras para você e para todo o mundo. A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. E mais de 10% da população de Roraima hoje é venezuelana. Na capital Boa Vista, a realidade que eles encontram é essa. A situação que temos em nosso país é... Estamos passando momentos difíceis. É algo que nunca havíamos passado por isso. O salário que ganhamos não alcança para comer, nem sequer uma semana. O que me mais é deixar meus filhos, porque nunca o eu fiz. Brasil é um dos países, um dos poucos países que nos estão tendendo a mão a nós. Sabem a necessidade que temos. Noche quando eu me acosto, o que eu me ponho é a ajudar a ver meus filhos assim, dormindo no piso, quando... Assim como um dia de hoje que não tenho para dar o que comer. Em 2017, a fraternidade foi a fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Trabalhar para recomeçar. O Brasil unido para ajudar as famílias venezuelanas a encontrar uma oportunidade de trabalho. A Fraternidade Sem Fronteiras está fazendo a ponte entre quem precisa de emprego, quem pode oferecer e quem quer apoiar para fazer acontecer. Funciona assim. O trabalhador venezuelano informa o currículo. O empregador oferta a vaga de trabalho. O apoiador informa como pode ajudar. Transporte da família, aluguel temporário de moradia, doação de imobílias, roupas e itens de higiene. E o tutor fraterno, um voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, acompanha a relação de trabalho incentivando o zelo pelo compromisso assumido pelas duas partes. A ação já começou. Em Caravana Terra Roraima, cadastramos o currículo de trabalhadores e agora lançamos a todos o convite para ajudar. Vamos juntos, mais longe, ajudar as famílias venezuelanas e lançar ao mundo uma mensagem de paz. Trabalhar para recomeçar. Uma ação do movimento de Fraternidade Sem Fronteiras que acredita na solidariedade do povo brasileiro. A ação do movimento de Fraternidade Sem Fronteiras que acredita na solidariedade do povo brasileiro. A ação do movimento de Fraternidade Sem Fronteiras que acredita na solidariedade do povo brasileiro.